Música Essas imagens são o resultado de julgamentos sumários que estão ocorrendo no sul da Colômbia. Cansadas de ficarem no fogo cruzado entre o exército e os guerrilheiros das FARC, agora as comunidades indígenas NASA estão fazendo justiça com as próprias mãos. Eles tomaram as armas de quatro membros das FARC capturados em território indígena e reivindicam o direito de julgar os guerrilheiros de acordo com suas próprias leis. Estes guerrilheiros que foram capturados são milicianos e filhos de trabalhadores indígenas. Eles pertencem a um povo indígena e por isso eles devem acatar a decisão da autoridade, da nossa Assembleia. Por tanto, eles devem acatar a decisão da autoridade, a decisão da Assembleia. Guardas indígenas fazem a segurança dos guerrilheiros enquanto um grupo de 19 governadores locais atua como juiz. Grande parte do júri é língua NASA. Pouco depois do aparecimento do acusado, começam a briga entre as famílias dos guerrilheiros e os guardas. A água é usada para acalmar a multidão. Os réus são condenados e recebem uma sentença de 30 chibatadas. Eu sei que eles vão se corrigir porque vi vários outros casos semelhantes, outras situações que surgiram. Vamos falar com as famílias e eles vão permanecer nas mãos dos nossos líderes. A comunidade sabe que, ao aplicar uma pena a um guerrilheiro, corre risco de sofrer represália das Farc. Obrigado. 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 Obrigado.